Segundo o Comandante Pentele, Município Dili, Superintendente e Assistente Euclidus Belo Hateten, habitante Cira Retanquilat Ne, Uangira Kejela Fondácio Humanian. Ture Euclidus Belo, Quilat Z3 Ne, identifica Rússia Nação Portugal, Nebemacu Sictinambaracona. Por isso, o Comandante Pentele, Município Dili, Esquadra do Anleixo, simo informação, minha comunidade, depois que a Cira, que era aí, depois me sentam Cira, Z3, Portuguesa Nia Tempo Nia Ida, Cira-me a fruta otona, a carregador, me tinha fruta o tiana, me ve Cira-meu sencilla. Por isso, eu sei que já é na Esquadra do Anleixo, e hoje-me a haló o relatório, para mim, o relatório, depois, eu me arroca o comandante. Ture informação dos policia, que é a Esquadra do Anleixo, entrega do Anleixo da Polícia Nacional de Serviço de Investigação, na polícia verde, da Costa, Jemen. Ture informação dos policiais,